Quando você voltar, não vá me avisar, não vou estar aqui Coisas vão te mudar, feridas vão te sarar E eu hei de ser feliz, sem você, sem ninguém Estar feliz assim, depende só de mim, sofrer é com você Pois não dá pra encontrar, conforto em outro lugar Que não seja aqui, dentro de mim, sem ninguém Não há paz entre nós dois Se não houver paz, vem aqui Espero logo depois Já tenha forças pra sorrir Se não houver paz, vem aqui Se não houver paz, vem aqui Não há paz entre nós dois Se não houver paz, vem aqui Espere logo depois Já tenha forças pra sorrir Vem aqui 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 A CIDADE NO BRASIL